Vinha de Luz, capítulo 29. Guardemos o Coração. O homem de coração nobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, 8. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. 1. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolimento podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. 2. O homem de coração dobre, porém é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. 3. Se recebe talentos da riqueza terrestre, estraga-se, comumente, as alucinações da vaidade. 4. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. 5. Se possui belo corpo, dá-se em via de regra aos excessos destruidores. 6. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos perde o tempo em desespero inútil. 7. No prazer é incontido, na dor é revoltado. 8. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. 9. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua em disciplina. 10. O sentimento é o santuário da criatura. 10. Sem luz aí dentro é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. 11. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno para que as divinas mãos nele gravem os augustos designos. 11. Atendida a semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da Divina Vontade. 11. Amém. 12. Amém. 15. Amém. 19. Amém. Obrigado.